Olá galerinha, bandeira trêmula aí da cidade de Juazeiro do Norte, dia lindo, dia ensolarado, veja o mastro aí e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você as praças de Juazeiro do Norte e aqui já de entrada nós temos aqui a conhecida como Praça do Giradouro onde aqui nós temos acesso, é um triângulo, onde aqui nós temos acesso uma via que vai de Juazeiro a Crato ou de Crato a Juazeiro, aqui virando a entrada de Juazeiro do Norte veja ali alguns prédios, aqui a bandeira trêmula da cidade de Juazeiro do Norte esse cartão de visita, de entrada e aqui a estrada que dá acesso a Barbalha, linda Barbalha tem um vídeo aí mostrando uma imagem grande, um monumento gigantesco que fizeram de Santo Antônio na cidade de Barbalha veja esse vídeo, tem também o vídeo dos arranha-céus aí no canal, veja também e nesse vídeo aqui deixa o like, deixa o comentário, compartilha nas suas redes sociais, já peço isso, dá uma moralzinha aí gente e aqui Praça do Giradouro, aqui a galera vem aqui fazer as manobras de skate, de bicicleta praticar os seus exercícios, os seus esportes, olha aí os equipamentos essa praça aqui conhecida como Praça do Giradouro vou deixar uma imagem aí do alto pra você ver, dá uma olhada aí e vendo de cima você entende porque é que é Praça do Giradouro veja aí os acessos, canteiros, aqui a cidade de Juazeiro do Norte, maravilhosa então aqui na Praça do Giradouro temos aqui a imagem do patriarca dessa cidade, o Padre Cícero veja aí um painel da emancipação de Juazeiro do Norte o Padre Cícero que traz nas suas imagens o livro da vida, a Bíblia Sagrada e tem um quadro novo aí gente, que todos os dias inetorbitamente eu deixo pra você, uma provocação de lermos a palavra de Deus lermos, meditar e orar com ela de maneira direta e objetiva, muito rápido, um videozinho em formato de podcast que dura de 5 a 6 minutos, então veja diariamente essa mensagem a respeito da palavra de Deus olha aí o Padre Cícero que deixou pra nós essa expressão de fé aqui nessa cidade, que todas as suas imagens trazem em si a Bíblia Sagrada e aqui a Praça do Giradouro, maravilhosa praça e vamos ver aqui mais um pouco dela, antes de irmos para outra então galera, dá uma olhada nessa cartão de visita aqui de Juazeiro do Norte a bandeira trêmula com o mastro aqui e no centro da praça tem esse grande restaurante, churrascaria a Riegua, bem aqui no centro da praça veja aí, lugar aconchegante aqui a entrada de Juazeiro do Norte com os prédios dá uma olhada aí, maravilhoso aqui esse cartão de visita tem também um vídeo aí dos cartões postais de Juazeiro do Norte veja também que está imperdível e bem aqui do lado também, olha aí, a churrascaria tem esse canteiro com esse jardim aqui com um pequeno monumento lá em forma de triângulo não sei o significado dele, mas está aí por algum motivo então, Praça do Giradouro, Juazeiro do Norte lembrando você que o canal já fez dois anos dia 9 de abril fez dois anos no canal, obrigado você que está inscrito vamos fazer o canal crescer cada vez mais e vem comigo, vamos pra outra praça então gente, mais uma praça Praça Empresário José Lando Conto Gondim que foi feito por um decreto de lei do prefeito Salviano em homenagem aos relevantes serviços que este homem olha aqui olha aqui, uma estátua feita de bronze do José Lando Conto Gondim onde se deu o nome dessa praça devido ele ter sido um grande empresário que trouxe bastante benefícios aqui à nossa cidade vamos aqui brinco para o centro da praça para a gente ver então galera, apesar de você ter visto aí o nome dessa praça mas ela é conhecida como a Praça da Lagoa Seca que é um bairro nobre aqui da cidade de Juazeiro do Norte olha ali o Shopping La Plaza uma praça arborizada mais ou menos bonita, né? pelo local, pela história de Juazeiro veja ali os prédios, as ranhe-céus então essa praça é rodeada também da praça gastronômica aqui de Juazeiro do Norte e é um lugar também onde as pessoas fazem caminhada enfim, lugar de lazer, de esporte as praças é esse lugar de encontro, certo? e aqui é a praça conhecida como Praça da Lagoa Seca rodeada de vários prédios olha ali e tem vídeo aí, gente mostrando os arranhe-céus de Juazeiro do Norte essa cidade que só cresce dá uma olhadinha ali nos prédios ó, tem vários aqui, viu? então essa é a conhecida Praça da Lagoa Seca olha o outro grande prédio ali as palmeiras, a copa dela, né? as palmeiras já morreram aí como você tá vendo, não tem mais a copa ficou só o tranco aí, né? então veja o vídeo aí que tem no canal mostrando os arranhe-céus da cidade de Juazeiro do Norte Praça da Lagoa Seca e vamos agora pra outra praça venha comigo!